Ela, ela sonha, ela luta, ela não tem tempo ruim, ela é mãe, ela é trabalho, ela é lugar de fala, é uma voz que grita por direitos e que nunca se cala, ela é forte e às vezes até pode se abater, mas jamais será frágil. Ela tem todas as cores e todas as raças, ela é arte, dança, é afeto, é amor, ela é plural, porque ela tem um pouco de cada mulher dentro dela. Feliz dia de todas as mulheres que existem em você!